belgareact só 20 reais o belgareact mais barato do mercado, você manda um pix pra podcastbelgrado.gmail.com essa é a chave pix podcastbelgrado.gmail.com você manda aí o seu pix e você tem que ser 20 reais belgareact diz qual vídeo vocês querem que a gente reaja pode ser mais de 20 também Guilherme a gente não vai botar nunca um limite pra cima sempre um limite baixo ou pode fazer igual alguns amigos nossos já fizeram que pedem 3 vídeos e já manda 60 é o chamado combo ainda não temos pacote de react mas podemos negociar se você quiser um pacote extremamente aesthetic que garanta um ano de pix react a gente vai te dar desconto certamente Guilherme, hoje como todos os outros fica esse preço de tabela só que hoje ele ele Lucas Parreira trouxe uma treta pra gente pelo menos o que você tá fazendo aí? tá pedindo um ônibus? caramba pedindo um táxi o Lucas Parreira falou assim reajam a essa treta só que eu só tô vendo até agora Guilherme um jogo de futebol tô achando gostaria muito que vocês reagissem a essa treta histórica e ele mandou esse link deve ter sido um jogo muito duro né Cambori Yense e Brusque série B1 de 2004 do Catarinense faz bastante tempo Brusque tá na tá nas portas de uma série A agora não tá não? quase foi ano passado chegou a lutar já faz uns dois anos que tá beirando série A do brasileiro que eu tô falando é do brasileiro Catarinense e B1 Catarinense já tá então vamos ver como é que é esse vídeo aí Brusque tinha no LFoot 98 já joguei com o Brusque só que quando eu pegava às vezes eu recomeçava o jogo porque ele vinha com cores muito cegantes é tinha os times que gostiam de jogar no LFoot era meio verde e vermelho assim não era uma coisa meio portuguesa o Brusque era tipo um amarelo dourado só que o verde deixava uma parada impossível assim é porque tinha duas versões também porque tinha um cara que mandava os updates né e às vezes mudava as cores dos times todos ah boa não mandava você recebia cópia do autor é cópia do autor amigo do autor vamos lá vamos curtir então aí a suposta briga aí treta né é treta será que tem áudio a qualidade é bem ruim na imagem tem narração hein o Brusque é esse time meio Sampaio Corrêa né será que tá no máximo possível tá no máximo possível mais uma expulsão vem aí quem vai ser expulso agora tem mais um jogador expulso Zé Cássio da Rocha já tá lá com o cartão na mão tá expulsando o Léo é o Léo e mais um da Camorriuense também o câmera tem pouco compromisso com o que tá acontecendo na verdade ele não tem range né deve tá no tripé ele vai tentando aproximar ó achou é pô o Léo tá expulso já querendo criticar o profissional né olha o jogador aqui embaixo quantos jogadores do seu time tem que ser expulso pra você fazer isso aí tá louco você tá indo né pra dar uma voadora do torcedor deu uma voadora e o Bandeirinha chega pra proteger o Bandeirinha chega antes do olha os jogadores protegendo o garoto aí sendo protegido aí pelos jogadores da equipe da Camorriuense algum replay imediatamente já os caras já meteram o replay um garoto menor de idade já sabe que é menor de idade 2004 ele é a menor de idade hoje ele é simplesmente uma cena ridícula José Aldo eu ia falar aquele maluco que lutava com o Mike Tyson olha ali ó jogadores querem sair eu queria muito um HBzinho nessas imagens jogadores ali querem sair ó torcedores do Brusque pra cima de jogadores da Camorriuense no portão cenas olha o que tá acontecendo aí então é torcida mista aí né ó tá voando caixa pra cima ali ó eu achei que eu queria agredir jogadores da Camorriuense tentando agredir jogadores da Camorriuense jogadores do Brusque mas também a falta já saiu aquele meme né os torcedores foram agredir mas tava no menor número é a falta de segurança desse estádio com relação ao acesso tem um policial ali que aceitou ele tá apenas em pé tipo o bobão ó jogadores da Camorriuense pegam canos que isso é isso cara peraí gente tem jogador da Camorriuense com um pedaço de pau olha só vê essa cena vê na sua tela aí jogadores com pedaços de pau da Camorriuense a responsabilidade os dirigentes aí da Camorriuense estão colocando sobre a arbitragem olha ali o gol ali na tela eles estão batendo na tela é tipo os dog os dog que ficam brigando pelo lado de fora do portão tem furo né na tela o bagulho passa vai dar uma voadora na tela complexo o jogador o jogador está vendo quer se afastar não cadê a polícia pode ter dois caras aí acho que todos estão aí inclusive deixa eu tentar verificar aqui com a arbitragem que foi o outro jogador expulso da Camorriuense que a gente não sabe o cara está querendo saber quem foi expulso acabou o jogo cara o torcedor está com medo ou querendo chegar lá olha ali olha ali olha ali olha 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 quem ganhou o jogo você não tinha um placar no começo eu não vi não vi foi o time fora de casa acho que ganhou olha o Montebella chegou um cara para brigar com o Montebella olha o tamanho isso é até engraçado que isso é um goleiro contra o idoso não o idoso não é mas parece que é o idoso do mesmo time aí está se ganhando então o Brusque ganhou mais um vermelho ali foi para o Renato foi para o Renato mais um e deu dois e levar o goleiro e levar o goleiro que estava sendo seguro para o goleiro acelerou e veio para pegar eita o soleto ele quer o juízo mas é o começo não deixa achei que ele foi para não pegar porque tinha a maioria era os amigos dele ali caramba olha só tiro tiro de borracha eu nunca vi policial atirar em estádio é e para que né então você viu porra talvez dizer que nunca vi em atleta acho que talvez prenderam prenderam eles policial atirar confesso estou esperando o replay da corrida do goleiro porque eu acho que ele falhou se ele queria eu gosto muito da vida que levou eu nunca vi olha ali está sendo amarrado sete, oito pessoas pegando ali policial agressivo que isso olha o replay da corrida tem aqui o jogador que avisenta número sete o Alexandre o Alessandro da equipe da 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 levou pimenta no olho o policial vai dizer que ele foi preso essa corrida em direção porque não chegou a bater no árbitro ele tinha o bandeirinha ali para ele se ele quisesse era muito específico ele pegaram aí vêm com um cacetete ali bater um pouquinho nele ele está querendo um jogo o jogo não vai acabar o jogo não vai acabar agora o goleiro Montebella está algemado está algemado olha os braços do Montebella ele está algemado meu Deus do céu olha ali é titular ele está algemado o goleiro da campanha está algemado exagerou também o pessoal da polícia exagerou imagina nunca vi um policial o Montebella tem nada a ver não precisava disso goleiro campuriense para ver se aparece alguma coisa confusão confusão olha o calibre das armas tem esse aqui de boneco que isso velho olha o tamanho da arma da criança olha o tamanho dos cartuchos que tem no cone dele meu Deus isso é coisa se vem em jogo de futebol eu não entendi o Montebella foi preso por quê? a questão que você fez ele tentou ele tentou não agredir o árbitro tudo bem isso aí gera prisão eu nunca vi isso gerar prisão bem bom bem bom Givas ele emplacou o Montebella o goleirão ele emplacou um maluco da bola top 10 aqui do arquibancada virtual olha o primeiro comentário ali vocês estão de brincadeira esses narradores são sensacionais eles dão toda a graça no vídeo depois o Montebella acredita todo mundo eles falam eu nunca vi isso gerar prisão então ele bateu mesmo antes teve até uma vadora na tela até a tela saiu prejudicada mas o momento que ele é preso ali ele apenas estava correndo em direção rápido ninguém pode inferir o que foi dito ali por ele ou a qualidade da imagem não dá para fazer a leitura labial talvez ele tenha sido preso por resistência enfim desacato Guibas o sexto lugar foi ele o Montebella nesse arquibancada virtual o terceiro lugar foi o Didi Facado o segundo foi o Paulinho ex-Flamengo e o primeiro foi o George Best não entendi aqui os cara foi bem radical foi um vídeo bem radical acho que dá para dizer isso Lucas Parreira muita gente aqui no chat está dizendo essa briga é muito underrated merecia ser mais conhecida e você está propagando no chat você diz nos comentários do Youtube isso nos comentários do Youtube muita gente fala assim esse vídeo devia ser mais conhecido o menino não saiu agemado o menino entrou o menino deu a voadora no juiz agora os caras ajudaram ele fugir já foi o começo do caos foi o começo do caos foi com o joelho Guibas a voadora a voadora não eu acho que foi eu acho que não pega o pé não vai de joelho e isso chutão está maluco estica a pé você consegue dar uma pausa consigo a qualidade da imagem não é tanto bota em câmera lenta bota em câmera lenta você sabe fazer isso ainda não lembro mais como é é isso aí eu acho que ele estica mas erra ele estica mais erra fica olhando a ponta do pé dele ele acerta dá pra ver vai aparecer agora o replay em câmera lenta dele com a nossa câmera lenta vai ficar um um double não parece menor de idade não é os narradores trouxeram essa informação aqui na menor por isso que é importante fazer o trabalho de scout bem feito você conhece a idade dos torcedores quando você vem fica de olho no tênis dele Guibas o tênis dele vai ficar ele faz o movimento acho que ele pega tudo você acha que pega e arrasta e arrasta você vê que na altura do movimento fica lateral o corpo do árbitro por isso que eu estou achando que ele pegou encheu com o joelho ele foi pra dar a voadora e aí o movimento pega meio que uma canela ali na barriga foi um movimento meio de quem não domina muito a voadora ainda talvez por isso ele não tenha sido preso né Guibas nunca vi isso da prisão nunca vi isso da prisão viu Lucas muito obrigado valeu Lucas Parreira vídeo de treta acho que é o primeiro desse tipo de treta análise de briga análise de briga futebolística tá aberta aí um mundo de possibilidades futebol já proporcionou muita briga pra gente reagir aqui então ó Lucas Parreira você é 10 salve tá aberta aí tá aberta aí tchau